Jô, 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 jô... Boa noite rapaziada, Jô, solta o beat... Jô, 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 ô E mar ponto no reféu ao esporte ao reféu vira rel, e vira revéu depois cê vai ser condenado a morte Entende o bagulho? Eu não vou ser cruel mas vou deixar você sentado em cadeira de réu ou em cadeira de roda, que te incomoda Igual favela vive o verso do mano é foda Mas cê está ligado que nunca escolhe Com samurai favela vive, com reféu favela morre Escuta, eu vou falar, você fez negativo, mas eu vou te matar Você tá ligado, eu vou até de manhã, vou bater no corintiano Marque o PM lá no Maracanã Vou te falar, você sabe mano que o bagulho aqui pra tu não dá Ficou até animada essa boiola, essa viada Ficou felizão, lembrou de todas as decoradas Aí tio, não é decorada não irmão Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aí, ó, ó, eu não sou eu, eu tô no improvisado É você que se garante com os outros achando que é advogado Então, você quer falar demais? Então pra perceber que nessa pista a truta cena é eficaz Falou Maracanã, vai igualzinho os 70 Nós levamos 77 mil na década de 70 E aí, o que vocês não falam? E quando é aqui, vocês não traz 15 mil pra São Paulo Mas tá suave, eu vou aqui agora, não vence Eu ganho e você vem com o recurso do Fluminense E aí, família, barulho pra Zilas do Samoão Barulho pra Zilas do Reféu Reféu levou, Reféu começa Eu quero ver, quero ver Eu quero ver Eu tô de cara Não, desde onde pode estar com o estúdio Vamos aí pra cá Nossa, eu tô de cara e sem ânimo Então, sem marcos A corintiana vai de polícia no Maracanã As ideias que isso, o Tony nessa aqui não vai ser vã Eles que começaram a treta, se não deu trela Até lá já comprovou que no Rio sempre tem panela Então, você não entende isso Porque você tá ligado que eu vou fazendo aqui no compromisso É foda, eu vou no improvisado Essa é mulher que gosta da espada e ainda acorda pros dois lados Eu nunca batalhei, então não tinha essa visão Eu falo pra você não ficar puto Não é decorada porque suas batalhas eu nunca vi e nem escuto Então eu falo pra você não é humildade Não fica bravo nem é decorada Eu só falei porque é verdade Eu vou cortar o bagulho por dois lados Só que eu vou te explicar a forma que eu vou cortar Tá ligado? Você tá ligado? Você tá ligado aí? Aí, na espada corta por dois lados sim, na disciplina Um lado corta tua irmã e o outro lado atua O que maisDC tá ligado emésio? author e o outro lado atua É brincar Goificado O que maisessa é a probabilidade? Aí o bagulho é sério aqui rapá Cê vai ver como o Samurai na rima já vai te matar É década de 70 pra um pulal Cê volta pra década de 70 E o Samurai é inovação Eu não vou te falar Cê sabe mano que de mim cê nunca vai ganhar Falou de Fluminense Falou de advogado, falou de tudo isso Mas você foi fracassado A única coisa de Fluminense é que é aliado E que igual com os torcedores dele, você também é viado Terceiro! 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 Ele é block set, só pode pegar no block set Samurai começa! Pode o Samurai pra te voltar! Eu quero um, eu quero um, eu quero um, eu quero um! Aí, doelô no Paroípa, ideia divertida, comemória A única vitória que você vai ter na tua vida Que eu vou te falar Se apelou pra porrada e depois já vou te explicar Apelei pra porrada e você pra família Porque cê tá ligado que aqui nós te humilha Quer falar da minha tia? Tudo bem, não se cria Tu não sabe o passado da sua mãe nem o futuro da sua filha Eu sei o futuro da minha família Não trouxe a busca, mas da tua eu descobri Salvador, eu fui lá na Augusta Então eu falo pra Valtinha Tática Minha família era um cliente, suas primas eram a fábrica Porque você ramera quando você faz improvisado Tá ligado, não é disciplina, a fábrica Fantástica, a fábrica, a gente tá pirocada na tua prima Mata ele, mata ele, mata ele Então eu falo pra você Se quer falar da minha prima, tu tá cê não vai bater Porque eu falo pra você, deu guela A culpa é dela, se ela quer pegar o cara idiota o problema é dela Cê tá ligado meu nó, eu vou falando assim que a mulher aqui é um só Pegar um idiota é mole, fiéis, a culpa é dela Mas sacanagem é piranha, pega idiota uns 10 Cê tá ligado que na rima agora ele cai Falou de Deus e você sabe que nem é eficaz Porque eu falo dessa rima agora cê cai Depois que estrupo coletivo virou mordo Pegaram a família do samurai Vamos lá a família, vamos fazer votação Vamos gritar pra unção, certo? Barulho pro Samourain Barulho pro Refel Mais uma vez, Samourain Refel É o de goleia, porra Rega a mão pro Samourain Rega a mão pro Samourain Só tem esse Vamos guardar, vou guardar Gente Não, ele vai passar a mão Eu sei, vocês acham esses trajitos 78 pro Samourain Rega a mão pro Refel, por favor Tem a mão de coisinha do Refel Samourain ele é bom O Samourain ele é bom Você é louco? É verdade Eu sou uma cunhada, não é um bocadilho Mas tem que ir na calça E aí? E aí? Esse começou na quinta É, mandou Deu 78, 76 pro samurai na contagem Ele já tinha começado daqui Conta de novo a época Dá um resultado Não pode Dá um resultado É É Erga uma pro samurai Seus bendito Vai Vai abaixando Agora vai dar 30 Tá abaixando Vai abaixando Caralho, minha garganta tá fechida Vai abaixando Vai abaixando Vai abaixando Vai abaixando Onde ele foi contando Passou, passou! Cadê Johnny? O cara é pilandra, mano! Caralho, mano! Isso daí não é piada, mano. É mó dificuldade pra quem tá ali na frente, cacete! Se perder de novo, vai negociar! Cê é louco, mano! Eu mesmo saí de Ribeirão Preto com a fulana do juda do caralho, tá ligado? Não é louco! Tinha o cabelo que voa! 80 a 73, certo, família?